Essa daqui é a quarta aula do nosso curso gratuito de 3D Studio Max. Se você não viu as outras aulas desse curso, vou colocar um cardzinho aqui em cima com a playlist para você poder maratonar. E lembro também que o download dos arquivos que nós utilizamos nas aulas está disponível lá na área de membros. Pô, Diogo, mas você não disse que isso daqui era gratuito? Sim, gente, é gratuito. Eu liberei de forma totalmente gratuita, tanto aqui no YouTube quanto lá na área de membros. Não custa nada para você poder assistir na área de membros e lá você consegue fazer o download dos arquivos que eu utilizo nas aulas. Ou seja, lá na área de membros você tem 100% de aproveitamento aqui desse curso. Então, eu fortemente te aconselho a assistir esse curso aqui lá na área de membros. De novo, é de graça e o link dela está aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Então é isso aí. Boa aula para você. Nessa aula nós vamos aprender a trabalhar com as formas primitivas do 3D Studio. Pois bem, agora que você já conhece a interface do programa, você já sabe navegar pela cena, você já sabe selecionar objetos, chegou o momento de aprender a criar esses objetos. Então, vamos lá. Para essa aula nós iremos utilizar esse painel aqui do lado, que é o painel de comando. Nós iremos ficar nessa primeira aba, nessa primeira seleção, geometria primitivas padrão. É aqui que a gente vai ficar nessa aula. Mas antes da gente começar o processo de criação, eu gostaria de lembrar que aqui no 3D Studio, ele separa essas formas primitivas em números de cliques que você utiliza para criar as formas. Então, tem forma que a gente consegue criar com apenas um clique. Outras, nós precisamos de dois cliques. E ainda tem algumas formas que a gente precisa de três cliques para criar a forma. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pela esfera. Então vamos lá. A gente está aqui nesse painel, vamos lá em esfera, cliquei nesse botãozinho, vou lá na minha viewport, cliquei nesse ponto e arrastei o meu mouse. Olha só que legal, ele criou uma esfera. Interessante, né? Foi apenas um clique. Eu cliquei, arrastei e soltei. Vamos de novo? Eu cliquei nesse ponto e agora eu estou definindo o raio da nossa esfera. Tá? E aí eu vou soltar. Na hora que eu solto, pronto, está criada a nossa esfera. Mas repare que o cursor do nosso mouse ainda está com uma cruzeta nele e o botão da esfera continua azul. Isso significa que o 3D Studio ainda está no modo de criação. Então se eu clicar em qualquer lugar por aqui, olha só, ele vai criar novas esferas. Ah, eu quero selecionar essa esfera verde aqui. Vou lá. Ao invés de abrir uma caixa de seleção, ele criou uma nova esfera, tá? Isso porque ele ainda está no modo de criação, tá bom? Como é que a gente faz para sair do modo de criação? A gente precisa clicar com o botão direito do mouse. Cliquei com o botão direito. Reparem no nosso cursor. Olha lá. Na mesma hora que a gente clica com o botão direito, o cursor volta a ser a setinha padrão e o botão aqui da esfera não está mais azul, né? Então nós saímos do modo de criação, tá ok? Deixa eu deletar aquelas esferazinhas que nós criamos a mais aqui. Vamos ficar somente com essa aqui no meio, tá? Deixa eu centralizar a esfera em todas as viewports, porque você está vendo que ela está meio descentralizada aqui. Vou clicar neste botãozinho e pimba, olha lá. Centralizou em tudo, né? Eu quero afastar um pouquinho mais o zoom. Venho nesta aqui e olha só, afastei nas quatro viewports simultaneamente, tá? Então essas ferramentinhas aqui são interessantes, tá bom? Dei um ask, a gente sai daquela ferramentinha de zoom que você já conhece, beleza? Bom, então vamos lá. Vamos para o próximo. Então vamos criar agora uma caixa. Então vamos lá. Neste primeiro botão, caixa. Deixa eu pegar aqui do ladinho da esfera, vou clicar nesse ponto e olha só que interessante. Estou arrastando meu mouse e com isso a gente está criando, estamos definindo a base da nossa caixa. Muito interessante isso, né? Então vamos fazer uma caixa fininha e bem alta, ou então não. Vamos fazer uma caixa praticamente cúbica, né? Vamos deixar mais ou menos aqui. Soltei o mouse. Olha lá, agora a gente está definindo a altura da nossa caixa. Defini a altura, dei mais um clique. Pronto. Terminei o processo de criação da caixa. Não quero criar mais nenhuma caixa. Vou clicar com o botão direito do mouse. Pronto. Tá? Então na caixa nós utilizamos dois cliques para criar. Diferente da esfera, que foi apenas um clique, aqui foi dois cliques. A gente clicou, arrastou para definir a base da nossa caixa, soltamos. Isso daqui, computa como sendo um clique. Depois a gente definiu a altura e mais um clique. Dois cliques para criar essa caixa. Depois, vai praticando aí no seu computador, que você vai entendendo melhor o que é que eu estou fazendo aqui, tá? Agora, vamos criar um cone. Então, vou pegar aqui esse primeiro botãozinho, cone. Vou clicar aqui na minha viewport. E olha só, nós estamos definindo aqui a base do nosso cone, né? Vou soltar o nosso mouse. Pronto. Um clique. Agora, a gente vai definir a altura desse cone. Vou deixar ele mais ou menos aqui, assim. Mais um clique. Já foram dois cliques. E agora, ele está pedindo para a gente definir o raio do topo do nosso cone. Olha só que interessante, né? Mas eu quero um cone bem pontudo, tá bom? Então, vou jogar o mouse lá embaixo e vou dar mais um clique. Pronto. Está criado o nosso cone. Perceba que nós utilizamos três cliques para criar esse cone. Interessante, né? Então, esfera, um clique. Caixa, dois cliques. Cone, três cliques. Tá? Isso varia de forma para forma, tá? Com o tempo, você vai pegando o jeito disso. Tá bom? Vamos criar mais algumas coisinhas aqui. Então, vou criar a geosfera. Vou criar aqui perto daquela esfera. Também é uma forma de apenas um clique. Mas dá uma olhada aqui na nossa vista frontal. Aqui, em perspectiva, elas são bem parecidas, né? Mas aqui na vista frontal, a gente percebe que o wireframe é completamente diferente, né? Que as arestas, dessa forma, são completamente diferentes das arestas da esfera padrão, né? Então, tem essas pequenas diferenças também, tá? Outra forma que eu quero criar aqui com vocês, um cilindro. Deixa eu pegar aqui em cima. Vou pegar cilindro. E dessa vez, eu vou criar na vista superiora, tá? Porque até agora, nós criamos somente aqui na perspectiva. Mas a gente pode criar também nas outras vistas, tá bom? Então, vou pegar aqui na vista superiora. Vou clicar uma vez. E olha só. Nós estamos definindo a base do nosso cilindro, tá? Vou deixar ele mais ou menos aqui assim. Show de bola. E agora, soltei o nosso mouse. Primeiro clique. E agora, estou definindo a altura do nosso mouse. Repare que aqui na vista superiora, a gente, infelizmente, não consegue ver isso, né? Mas na vista frontal e na vista esquerda, a gente consegue ver. E aqui na perspectiva, também a gente consegue ver, né? Olha só que legal, né? Dei mais um clique. Pronto. Criamos o nosso cilindro com dois cliques. Perceba que foram dois cliques para criar isso daqui, tá? Vou criar também um tubo. Vamos criar um tubo. Deixa eu pegar ele aqui do lado. Vou clicar aqui na perspectiva mesmo. Um clique. E nós estamos definindo o raio da base desse tubo. Legal. Soltei. Já foi um clique. Agora, nós estamos definindo a espessura desse tubo. Dei mais um clique. E agora, a gente está definindo a altura desse tubo. Dei mais um clique. Então, o tubo também é uma forma que exige três cliques para ser criado, tá? E olha só que legal. A gente cria aqui na perspectiva, mas a gente consegue ver também nas outras vistas, né? Então, muitas vezes, as outras vistas ajudam nesse processo de criação, tá bom? Bom, gente. Como você pode ver, é simples, tá? Eu fortemente te aconselho a treinar aí no seu computador a criação dessas formas. Se você quiser ir além, perceba que existem diversas outras. A gente vai encontrar até um bule aqui no meio dessa lista, né? Repare, inclusive, que o bule é uma forma de um único clique. Obviamente que não é uma forma primitiva. Isso daqui é uma forma super complexa. Mas isso daqui é tipo uma piada interna aqui do 3D Studio, tá bom? Mas se você quiser ir além, repare que aqui dentro desse menu a gente tem primitivas estendidas, né? E aqui a gente tem formas mais complexas, tá? Que aí você pode explorar aí no seu computador. E eu fortemente te aconselho a fazer isso, que é para ir pegando familiaridade com o processo de criação dessas formas. Beleza? Bom, gente. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, não se esqueça de avaliar. E a gente se vê na próxima, então. Forte abraço e até lá. Forte abraço.